Vamos ouvir o deputado Tassiano Diniz, dizendo que o prefeito Itaporanga teria desistido da sua reeleição. Vamos ouvir e assistir. Normalmente se fala de política. Saímos daquela reunião com o prefeito Divaldo, dizendo que iria fazer na próxima semana, essa semana agora que entramos, uma pesquisa para definir seu futuro político e sua candidatura ou não. Foi esse primeiro diálogo que buscamos. E no domingo, final da tarde, eu ainda estava em João Pessoa. Tinha participado, inclusive, de uma reunião com o senador veneziano, também tratando de recursos na região. E fui pego, de uma certa forma, de surpresa. Recebi a ligação do prefeito Divaldo, reunido com os vereadores do Van Dean, Elie e Julio Van, e por telefone dialogaram com o vereador Romil, que não se encontrava na cidade, junto com alguns secretários, Fábio e Damião. Divaldo, com uma comunicação que, pelas suas questões particulares, primeiro pela sua estrutura administrativa de suas empresas, e depois pelo seu problema de saúde, o prefeito Divaldo tem externado, que tem se preocupado com a saúde, com o seu problema de hipertensão, com o problema cardíaco, tem buscado o tratamento, de que, independente da pesquisa, não seria mais candidato à reeleição. Era uma decisão pessoal. Fiquei um pouco até surpreso, porque há três dias antes, tínhamos conversado de que ele iria aguardar a definição de uma pesquisa, de avaliação de sua gestão. E aí, naturalmente, o prefeito me sugeriu o telefone e o nome de doutor Júnior Diniz. Eu falei a ele que tínhamos que dialogar com o doutor Júnior, participei de uma reunião na manhã de ontem, como já relatei, no Palácio, com o secretário-chefe de gabinete, Ronaldo Guerra, tratando de recursos e de parte administrativa e política da região. O governador tem me impedido para tentar articular na região uma maior unidade.